Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu quero dividir uma dica aqui, mais uma dica de pele daqueles vídeos que combinamos que eu iria deixar as dicas aqui mesmo que eu usei há algum tempo, hoje não uso mais ou algumas dicas que eu aplicava nas minhas clientes vocês acharam bem interessante de deixar aqui no canal e aí, essa dica, às vezes eu faço ela quando eu sinto que a minha pele precisa de um vício a mais quando eu sinto que ela está se acostumando com a minha rotina de sempre minha rotina diária, ou a minha rotina da semana de máscaras faciais, de limpeza de pele se eu vejo que a minha pele está ficando caidinha, murchinha ela precisa de uma renovada, eu sempre estou inventando coisa nova eu faço esse ritual sempre que eu sinto, sim, a minha pele desse jeito e dá super certo pra mim porém, quem tem pele oleosa, eu não indico que faça esse ritual a minha pele é mega oleosa, é mais do que mega oleosa, mas eu faço só que é assim, esse ritual eu uso óleo óleo de semente de uva e uso a minha vitamina A que é um óleo puro, e querendo ou não, a pele fica bem oleosa é porque eu vou fazer uma esfoliação, e vai ser uma junção de óleos, enfim então a pele vai ficar bem oleosa e quem tem a pele oleosa, pode ativar mais o brilho pode ativar o excesso de oleosidade quem sabe pode dar algumas espinhas aqui e ali eu faço na minha pele, eu faço há um bom tempinho já na primeira e segunda vez que eu fiz, me saiu algumas bolinhas nessa parte mas assim, coisa de alguns dias, já consegui fazer com que ela saísse e já curei a minha pele tranquilo e eu faço por conta e risco mesmo, porque se surgir alguma espinha na minha pele eu dou meu jeito, eu troco de rotina, eu uso o acnesil e sabe, eu vou indo e vou cuidando, então eu não tenho muito problema se surgir uma espinha ou outra só que tem pessoas que não gostam e eu dou razão, com certeza por isso que eu quero deixar essa dica aqui porque eu acho que é super válida pra clarear a pele pra deixar uma pele bonita, com viço pra deixar uma pele revigorada uma pele com área de saúde e aí, pra quem tem pele mista ou seca acho que seria melhor então vamos lá eu começo lavando a minha pele com sabonete calmante que eu tô gostando muito de usar esse sabonete porque além de limpar muito a minha pele deixa a minha pele calma ao mesmo tempo não deixa a minha pele repuxando bem difícil repuxar mas enfim, não agride muito a minha pele então eu lavo muito bem, como de costume e vou preparar o meu esfoliante pra fazer essa esfoliação eu vou usar um pouquinho de óleo de semente de uva sem medidas mesmo, bem tranquilo e também um pouquinho de vitamina A também sem medidas e coloco um pouquinho de farinha de arroz faço ali a minha papinha e esfolio a minha pele essa esfoliação pra minha pele é perfeita deixa a pele bonita, macia deixa a pele viçosa deixa a minha pele mais clara eu adoro então eu esfolio muito bem a minha pele e deixo essa esfoliação repousando por 5 minutos ou até 10 minutos e aí eu retiro muito bem com água com sabonete deixo a pele sequinha novamente e sigo o meu ritual agora eu aplico uma máscara que eu vou usar a dila branca vou usar o pó de chá verde também um pouquinho de pó de vitamina C e o meu gel de vitamina C que eu adoro usar pra fazer máscara pra ter aquele efeito mais clareador porém não abrasivo então eu gosto muito barulho aqui né eu faço ali a minha papinha e aplico na pele como eu sempre aplico todas as máscaras posso aplicar na área dos olhos inclusive sem problemas nenhum e ali eu fico por 15 minutos e depois desse tempo eu retiro muito bem da pele com água, com sabonete normal e aí com a pele seca novamente eu aplico a minha queridinha que é a máscara de vitamina C com vitamina A aplico em todo o rosto assim normal como eu sempre apliquei eu posso aplicar no pescoço também sem problemas mas como estamos em dias muito frios aqui é bem complicado tá com essa parte toda de fora não é fácil não aqui no sul enfim aí eu deixo ali na pele por 10 minutos ou 15 minutos sem muitas regras e retiro com água com sabonete normal e tonifico a minha pele eu sempre gosto de fazer alguns procedimentos na parte da noite porque eu acho que a minha pele recebe melhor aí eu vou dormir a minha pele vai descansar ela vai ficar melhor nutrida então depois que eu tonifiquei a pele a minha pele está sequinha deixei a minha pele absorver o tônico eu passo no rosto todo e também na área dos olhos o meu ácido hialurônico puro passo na pele normalmente e aí somente na parte dos olhos eu coloco um pouquinho de vitamina C pura que também tem vídeo sobre ela aqui no canal passo só na área dos olhos mesmo e claro eu vou usar o meu produtinho com Opala Powder ou Opala Power enfim vocês já viram ele por aqui também esse produto ele deve ser usado somente onde tem ruguinhas aplico somente nas ruguinhas com batidinhas esse é um produto que não pode ser friccionado sobre a pele ele tem que ser depositado na pele com batidinhas então eu aplico onde eu preciso aplicar e aí tudo fica beleza e vou dormir assim mesmo eu gostaria muito de deixar essa dica aqui porque é uma dica que eu ainda faço sempre quando eu sinto a minha pele daquele jeito que eu falei pra vocês sem viço ou murchinha ou caidinha eu aplico essa rotina e dá super certo pra minha pele e aí por isso que eu decidi trazer a dica aqui pro canal e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigada pela companhia muito obrigada a todas as pessoas que estão curitindo essa onda de vídeo com dicas de cuidados com a pele de misturinhas, de coisa caseira ou misturinhas que não sejam tão caseiras assim muito obrigada mesmo gente pela aceitação um beijo pra vocês e até o próximo vídeo e aí e aí e aí